Com o chefe, com essa dupla maravilhosa, Almir e Pedro, que fizeram acontecer esse ano, trouxeram para o nosso quadro, com o chefe, receitas maravilhosas. Eu quero começar o quadro hoje agradecendo. Almir, Pedro... Ah, que isso. A gente agradece. Vocês trouxeram não só receitas maravilhosas, como vocês também trouxeram alegria, um novo sabor. Há tantas casas, há tantas pessoas, né, gente? Vocês aí de casa, o feedback é enorme, o quanto vocês trazem coisas práticas e fáceis que dá para fazer no dia a dia. Dá para fazer, isso aí. O objetivo é esse, né, Almir? É esse, esse é o objetivo. Ser prático, né? Tem que ser, aquelas receitas que a pessoa é difícil, ela não consegue, não tem sentido. É, exatamente. Dá para a gente sempre ir melhorando e ficando cada vez mais fácil, tudo é prática, né? É isso mesmo. Bom, o ano acabando. Que 24 seja um ano maravilhoso. E eu estou vendo aqui que a gente tem uma sugestão maravilhosa para a ceia. Isso, esse daqui é um pernil de cordeiro maravilhoso para você fazer na sua ceia. Olha só, e uma coisa muito bacana que vocês trouxeram durante todo o ano e trazem aqui na hora que a gente está afindando o programa, o nosso quadro com o chefe, são receitas maravilhosas, produtos maravilhosos e que dá para fazer em casa de uma maneira rápida e fácil. Dá para fazer em casa, rápido e tranquilo. Esse é um pernil de cordeiro que temperamos simples, só com sal, pimenta e ele vai também a pimenta verde, que é uma pimenta do reino verde, de conserva, muito saborosa. Ele vai a mostarda de jom, né? Por dentro e alecrim. E aí nós selamos ele e leva no forno para finalizar. Então é coisa de 40 minutos no forno, já está pronto o seu prato. Gente, olha lá, Pedrão, esse aí foi... Não, ele é tranquilo demais, não tem erro, né? Mas seguir o passo a passo certinho não tem como errar. Não tem como errar. E aí, para complementar, você trouxe a batata? É, a batata junto com o pernil que você já põe para assar, você coloca as batatas cortadas, aí já põe um temperinho nelas e põe para assar junto com o pernil. E aí já fica a guarnição pronta para você servir. Quando a gente levou o pernil no forno, teve o osso junto, que aí depois... Os legumes. Os legumes, que é o mirepois de salsão, cebola e cenoura, que ele foi por baixo dele para dar o sabor todinho nesse prato. Aí, desse prato, nós conseguimos tirar o molho. Olha que legal! Desses legumes. Desses legumes, para poder servir agora com o molho. Bom, agora então a gente vai entender se realmente deu um sabor especial. Agora a hora é boa. Você vai ver que o sabor é tudo. Ó, vamos lá. É a hora, tem que ser, né? Melhor hora, né? Melhor parte. Melhor parte, mas antes disso, feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, para toda a família. Feliz ano novo, meu querido. Que 24 seja um ano de muitas coisas boas, muita paz, muitas bênçãos. Se Deus quiser, para nós todos. Para nós todos, para a família, para a Cacilda. Nosso beijo, não podemos esquecer que ela nunca aparece. Já foge. Mas está sempre aqui junto com a gente. A Adriana, que contribui demais para nós. Que ajuda nós, com certeza. Gente, a Adriana é assim, a produção que vem, ajeita tudo, né? É isso aí. Um beijo grande. O Fred também, que faz parte aqui da... Ah, faz. É, turma nossa, né? Nossa, a turma toda, nosso editor. Enfim, um ano novo maravilhoso para todos vocês aí de casa também. Obrigado, obrigado para vocês. Feliz ano novo, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom, Deus abençoe. É isso aí, um 2024 maravilhoso. Mas agora, vamos embora provar esse prato. Vamos lá, melhor hora. Vamos lá, melhor hora, vamos nessa aí. Vamos lá, melhor hora, vamos embora. Provar, então? Vamos provar. Vamos lá, velhinha, vamos ver se você vai gostar. Ó, nossa, a cara tá boa. Gente... Não, esse cordeiro é demais, você vai... Você vai adorar. Vamos ver, gente, vamos ver. É muito bom, né? Gente, que delícia. Não tem ilusão. Tem que experimentar com a farofa. Gente, essa farofa do alquilho. Ah, essa farofa é demais, né? Gente, esse molho. Esse molho é o que saiu, você viu, de toda a produção do cordeiro. Você sabe o que eu tô impressionada? O sabor do cordeiro. O sabor, é. Gente, ficou maravilhoso, Pedro. Levinho, né? Nossa! Bom, né? Maravilhoso, aprovadíssimo! Maravilhoso, 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 Mar